Música Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo esteja para sempre com você. Estou de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Domencal. Hoje estudaremos a segunda lição deste primeiro trimestre de 2017, lição de número 2, cujo tema é O Propósito do Fruto do Espírito. Se estes vídeos têm edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo, deixe o seu like abaixo deste vídeo e nos ajude a divulgar a Palavra de Deus. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra do Senhor Jesus pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Música Pois bem, meus amados irmãos, entender bem o propósito do Espírito Santo de Deus em nossa vida é algo de muita importância, pois se isso não for feito, corremos o risco de pendermos a diversos extremos, como aconteceu, por exemplo, com a Igreja de Corinto, que valorizava mais os dons espirituais do que as virtudes do fruto do Espírito Santo na vida deles. Historicamente, sabemos que na promoção de muitos avivamentos, alguns começaram a dar mais ênfase aos dons do que às virtudes. Todavia, se cada cristão realmente seguir compreendendo a Palavra de Deus, com certeza terá um equilíbrio neste ponto. É por esta razão que este assunto é tão importante que o próprio Jesus reservou um tempo para ensinar a respeito da árvore e seus frutos. Ou seja, cada árvore deve produzir frutos condizentes com a sua espécie. Claramente, Jesus buscava ensinar os seus seguidores a terem o maior cuidado possível com os ensinamentos que divergiam dos seus. Pelos frutos, conhecemos aqueles que falam a verdade de Deus e aqueles falsos mestres enganadores. Hoje, nos dias atuais, não é diferente. Devemos examinar não somente as palavras dos mestres, mas também as suas atitudes. Lembrando que as atitudes e as ações falam mais alto do que qualquer palavra. Da mesma maneira, amados irmãos, que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto, têm um bom comportamento e um caráter elevado, procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Lembrando que nós lidamos em uma área de suma importância, que é o ensino da Palavra de Deus. Então, cabe a você, mestre, professor, que tenha ensinado aos seus alunos, lembrando, mais uma vez, que as ações e as atitudes falam mais altos do que as suas palavras. Amados e queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe tem como base o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 ao 20. É importante salientarmos que o termo fruto na Bíblia é frequentemente usado de forma simbólica. Por exemplo, nós temos em Êxodo, capítulo 21, versículo 22, Salmo 21, versículo 10, as crianças são mencionadas como frutos. Vamos encontrar também em frases como o fruto do ventre, Salmo 127, versículo 3, Deuteronômio 7, 13, Lucas 1, 42. Vamos encontrar o termo fruto do corpo em Salmo 132, verso 11, em Miqueias, capítulo 6, verso 7. Vamos encontrar também o louvor, que é poeticamente descrito como fruto dos lábios, em Isaías 57, 19 e Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Encontramos também as palavras de um homem que são chamadas de fruto da boca, termo muito usado em Provérbios, versículo 12, 14 e 18, verso 20. Então, o termo fruto, ele é aplicado às consequências das nossas ações e motivos, como, por exemplo, comerão do fruto do seu caminho, ou seja, falando do procedimento, em Provérbios 1, verso 31, Isaías, capítulo 3, versículo de número 10. Ora, amados irmãos, nós vamos encontrar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, a começar do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 20, ele estabelece ali o contraste entre o antes e o depois da vida dos crentes. Sim, ele fala, por exemplo, no capítulo 5, versículo 18, dizendo, Enchei-vos do Espírito. Ao mesmo tempo que ele contrasta o encher do Espírito para não se embriagar com o vinho que há contenda. Ou seja, embriagar-se com o vinho era associado com o antigo modo de vida, com os seus desejos egoístas, terminando, por fim, em contenda. Isto não tem lugar, nos dias de hoje, na vida daquele que teve um encontro com Jesus. Além do mais, amados irmãos, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina, nós não precisamos do álcool, pois podemos e devemos nos encher do Espírito Santo, deixando que Ele mesmo nos controle. Então, o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Lembrando que ser controlado pelo Espírito Santo não é somente no dia em que você vai para a igreja. Esse controle do Espírito, ele deve ser diário na nossa vida. Ou seja, se quisermos viver de modo que venhamos a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos sim cumprir o imperativo bíblico que Paulo nos orienta dizendo Enchei-vos do Espírito. O verbo, conotado pelo apóstolo Paulo, usado aqui, o verbo encher, aqui remete também a ser controlado, ser dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas vontades, passam a ser conduzidos por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, veja bem, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele comparou a atitude de se embriagar com o vinho, que faz com que uma pessoa desfrute um êxtase temporário com o ser cheio do Espírito, que produz uma alegria permanente naquele que é cheio, que é controlado, dominado pelo poder do Espírito Santo. O foco que Paulo dá na proibição contra a embriaguez não é tanto nessas palavras de proibição contra a embriaguez. Ou seja, os crentes provavelmente já o haviam entendido, mas incitá-los a estarem continuamente cheios do Espírito Santo para viver nele. Todo mundo pode viver quando uma pessoa está embriagada. Isso é óbvio, né? As suas ações nos mostram isso. Logo mesmo, pelas atitudes, ações de uma pessoa que está embriagada. De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras, as ações, mostrem, sem qualquer dúvida, que estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, o propósito do fruto do Espírito Santo é produzir do crente frutos, não obras, nem apenas qualidades morais. que o Espírito Santo ele trabalha na vida do cristão desejando que ele tenha qualidade de vida espiritual. As virtudes vêm do Espírito, com isso é possível entender que essa qualidade de vida espiritual não parte do próprio crente e não é resultado dos seus meros esforços antes. Essa produtividade acontece por causa da nova natureza que foi implantada no seu ser de modo que agora o cristão sempre andará em novidade de vida. A qualidade de vida produzida pelo Espírito Santo tem um nível que nenhum homem neste mundo pode conceder que nenhuma escola por melhor que seja que tenha o maior conceito do mundo pode oferecer antes tudo vem de cima como disse Tiago no capítulo 1 verso 17 vem do Pai das luzes glória a Deus no momento em que o Espírito Santo passa a habitar no coração do crente a colheita irmãos acontece de modo abundante na vida desta pessoa lembrando aqui das palavras do pastor Raimundo de Oliveira quando ele faz uma definição sublime sobre o fruto do Espírito dizendo o seguinte gozo é o amor obedecendo paz é o amor repousando longanimidade é o amor sofrendo benignidade é o amor mostrando compaixão bondade é o amor agindo fé é o amor confiando mancidão é o amor suportando temperança é o amor controlando ou seja apontando o amor como um aspecto exaltado do mesmo fruto assim ele descreve as virtudes do fruto do Espírito então essas virtudes dão uma qualidade de vida que não pode vir do nosso ambiente da nossa cultura nem podem ser produzidos por nós mesmos antes é algo que vem do Espírito Santo de Deus glória a Jesus nossa vida espiritual só tem qualidade quando na verdade é dominada pelo fruto do Espírito pois bem amados irmãos Jesus disse o seguinte Mateus capítulo 7 versículo 16 por seus frutos os conhecereis por ventura comem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrores ora amados ao longo das sagradas escrituras o fruto é um símbolo da obra transformadora de Deus nos crentes embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto o produto desse relacionamento é altamente visível ou seja a frutificação espiritual segue o mesmo princípio da frutificação que está revelado no primeiro capítulo de Gênesis no versículo 11 olha o que Deus diz nesse texto e disse Deus produza a terra produza a terra árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie fruto segundo a sua espécie amados a vida no Espírito Santo concede ao crente não somente transformação em suas ações contudo pelo seu viver ele é capaz de conduzir outros a desejarem o que ele tem em sua vida o cristão ele deve ter uma vida disciplinada e virtuosa que transmita aos outros qualidade moral caso isso não ocorra ele poderá perder o seu poder e a sua influência uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala em relação a palavra fruto é que Paulo ele fez questão de usá-la não apenas para contratar com a palavra carne antes o que Paulo queria transferir ele queria expor um aspecto pedagógico pois obras não geram obras mas fruto gera frutos glória a Deus quer dizer gera virtudes então vemos então que a dinâmica do Espírito Santo na vida do crente o seu trabalho é levá-lo a produzir o que Deus implantou em seu ser é corresponder ao que é divino ao próprio Cristo então em comunhão com o Espírito Santo o cristão não produz um estilo de vida legalista nem procura impor princípios morais à força nem mesmo vive apenas falando de ética antes ele produzirá uma qualidade de vida que está acima de qualquer lei moral ou ética por vezes o crente ora o crente lê a Bíblia o crente participa de reuniões de cultos de congressos tudo isso tem grande importância mas se a sua comunhão não brotar do Espírito Santo tudo será inútil tudo será em vão mas dirigido pelo Espírito Santo o cristão ele é obediente ele é submisso a Deus ele tem desejo de orar ele tem desejo de ler de estudar a palavra do Senhor ele tem desejo de frequentar a casa de Deus a ponto de dizer como o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor aleluia a sua vida se torna frutífera em todos os sentidos em todos os aspectos porque ele não está tentando ter uma vida de qualidade apenas por sua força mental e moral mas a transformação real em sua vida é por meio do poder do Espírito Santo de modo que essa qualidade é visível como disse o salmista sempre dando fruto na estação própria Salmos 1 versículo 3 quando o cristão é dirigido pelo Espírito ele está participando da natureza de Deus e por isso ele deseja expressar no seu viver prático as qualidades desse ser supremo o Espírito Santo implanta o seu fruto que é a expressão do caráter de Deus para que todos nós sejamos como o Senhor Jesus Cristo ora amados irmãos o grande escritor Stanley Orton ele faz ele trata do fruto do Espírito e ele é bem direto ao afirmar de forma categórica que tem relação com o crescimento e caráter do cristão veja bem ele faz a seguinte pergunta qual é o relacionamento entre dons e o fruto do Espírito ele diz o fruto tem a ver com o crescimento e o caráter o modo de vida é o teste fundamental da autenticidade o fruto descrito por Paulo em Gálatas 5 versículos 22 e 23 consiste nas nove graças que perfazem o fruto do Espírito o modo de vida dos que são revestidos pelo poder do Espírito Santo que neles habita por isso Jesus disse por seus frutos os conhecereis amados o que é caráter a palavra caráter fala das qualidades inerentes de uma pessoa essas qualidades determinam a conduta e a concepção moral então o fruto do Espírito na vida do crente ele trabalha para que o caráter de Cristo seja real ou melhor ele deseja que a santidade que há em Deus brilhe em nosso ser na terra o cristão precisa viver procurando expressar o caráter de Cristo alcançando o nível de sua espiritualidade podemos admirar o caráter de muita gente nesse mundo mas para termos o caráter de Jesus Cristo precisamos ter um viver dominado pelo Espírito Santo pois ele produzirá em nós a qualidade de vida que Deus deseja pois vem amados é importante entender que ninguém é salvo para somente frequentar a igreja somos salvos para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo justo em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado então se queremos ter uma vida frutífera um ministério frutífero precisamos viver aquilo que pregamos e ensinamos o apóstolo Pedro ele nos revela de que forma podemos testemunhar as virtudes do reino de Deus e por que na sua primeira carta o apóstolo Pedro escrevendo no capítulo 2 a partir do versículo 9 Pedro ele nos faz uma distinção importante de como os cristãos são chamados no mundo e como são vistos pela visão divina na visão do mundo os cristãos são apenas estrangeiros e peregrinos ou seja 1 Pedro 2 11 ele diz amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros a palavra peregrino no grego é paraícos significa uma pessoa que é tratada como estrangeiro que não tem direito de cidadania e que vive na terra temporariamente a palavra forasteiro vem do grego parepidemos que é uma pessoa que vem de outra região para viver com os nativos seria na verdade um refugiado no aspecto espiritual o povo de Deus é visto da seguinte maneira de acordo com Pedro no capítulo 2 versículo 9 ele fala de raça eleita fala de sacerdócio real nação santa e povo de propriedade de Deus raça eleita a palavra raça no grego é genus que fala de parentes pessoas de várias naturezas que são agregadas e passam a ser uma família enquanto que a palavra eleita vem do grego electos fala de escolhidos separados escolhidos por Deus para obter a salvação Pedro fala de sacerdócio real a palavra grega para sacerdócio é hieratelma que fala de um ofício de sacerdócio uma ordem um corpo né enquanto que real vem do grego basileio que quer dizer majestoso Pedro fala de nação santa a palavra nação vem do grego etnos multidão que vive em conjunto da mesma natureza família enquanto santa fala de ágios do grego fala de algo muito santo povo de propriedade de Deus a palavra povo vem do grego laos que significa tribo nação pessoas que são da mesma origem e língua e língua e na expressão exclusiva nós temos a preposição no grego eis que significa dentro em direção a para então irmão entenda o seguinte o cristão neste mundo é apenas um forasteiro um peregrino pois a sua cidadania é celestial ele pertence a outro mundo ele tem outro dono por isso seu estilo de vida também é diferente as suas metas os seus planos são totalmente distintos dos habitantes deste mundo essa é a razão de o cristão não aceitar os modelos impostos pela sociedade deste século pois tal já segue o modelo da pedra principal que é Cristo e por isso por essa razão ele foge das paixões carnais e tem um viver exemplar entre os pagãos todo cristão deve viver de modo exemplar por saber que a sua salvação custou um alto preço sendo assim não pode se deixar dominar pelas tribulações mas deve se manter firme uma vez que todos foram escolhidos por Deus por intermédio de Cristo para um propósito específico e qual é esse propósito é ser propriedade exclusiva de Deus glória a Jesus os cristãos são tratados de maneira diferente porque a sua vocação é totalmente espiritual os seus objetivos e alvos são distintos e diante de tudo isso o apóstolo Pedro aconselha os cristãos a terem as suas mentes dominadas pelo sentimento de alegria em Cristo Jesus rejeitar rejeitar a vida velha de forma definitiva procurar viver de modo santo em todos os aspectos da vida desenvolver na prática o amor fraternal rejeitar o procedimento incorreto para com seus próprios irmãos e ser um exemplo perante aqueles que ainda não servem a Cristo lembrando que Jesus disse vós sois o sal da terra e a luz do mundo e lembre-se amados irmãos o propósito do fruto é glorificar ao Pai disse Jesus nisto é glorificado o meu Pai que dei muito fruto e assim serei meus discípulos então busque ter um relacionamento pessoal com Cristo seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus que Deus te abençoe e até a próxima Música Música